E na Síria, o governo avança na missão de colocar em prática o plano do enviado especial da ONU, Kofi Annan. Reafirmando o interesse pelo sucesso do plano de paz de Kofi Annan, Damasco assinou com a ONU nesta quinta-feira um memorando de entendimento que vai reger os mecanismos de trabalho da missão observadora da organização. A Síria não deixou de cooperar com a comunidade internacional e com o enviado da ONU, Kofi Annan, com o objetivo de encontrar uma solução pacífica à crise, razão pela qual aceitou receber os observadores e facilitar a missão, com a condição de que respeitem a soberania do país. No entanto, Ban Ki-moon afirma que Damasco não cumpriu plenamente o cessar-fogo, solicitando ao Conselho de Segurança implementar o envio inicial de até 300 observadores durante três meses ao país. Estamos esperando que o Conselho de Segurança aprove o início oficial da missão. Enquanto isso, estamos facilitando esse trabalho e talvez no futuro vamos embora e venham outros oficiais para nos substituir. Estamos preparando o terreno para que venham outros oficiais e façam o trabalho de forma segura, efetiva e em benefício do povo sírio. Ao mesmo tempo, os chanceleres de 14 estados dos chamados Amigos da Síria, reunidos em Paris, afirmaram que a solução são corredores humanitários, uma posição criticada pela Rússia. Sempre que a Síria se aproxima de solucionar o problema e recuperar a estabilidade e segurança, surgem vozes que buscam desestabilizar o país com desculpas humanitárias. E este é o caso dos Estados Unidos e França, em especial o Catar e a Arábia Saudita. Nós vamos estar unidos e vamos conseguir frustrar esses planos. Enquanto isso, sírios, muçulmanos e cristãos homenagearam as mães dos mártires da violência armada, decididos a manter a coesão, unidade e fraternidade frente às pressões internacionais. Richão Anous, Telesul, Oriente Médio.